Baixem-me dentro de uma porta. Senhor Presidente do Conselho, Como o mais antigo dos chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas e ainda em nome dos que compõem esta qualificada representação de oficiais generais, cabe-me o enroso encargo de me dirigir a Vossa Excelência na alta qualidade que lhe assiste de primeiro responsável pelo Governo da Nação e fazemo-lo por dever de consciência a que a todos muito particularmente e neste momento nos sentimos ligados. E porquê, nesta ocasião, as Forças Armadas não fazem política, mas é seu imperioso dever e também da nossa ética, cumprir a missão que nos for determinada pelo Governo legalmente constituído. Ao longo da nossa história, de mais de oito séculos, tem sido a união dos portugueses, até nas ocasiões mais críticas, que têm despertado o ânimo e a confiança necessários para prosseguir no rumo mais adequado ao interesse nacional. Essa afirmação de unidade é também razão da nossa presença. Disse Vossa Excelência, em discurso recentemente proferido, que nunca será demais recordar que as operações militares em Angola, em Moçambique e na Guiné resultaram da legítima defesa perante uma agressão preparada e desencadeada a partir de territórios estrangeiros. De facto, desde 1961, que fomos objeto de insidioso ataque, tendo sido cometida às Forças Armadas de terra, mar e ar, a primordial missão de manter a integridade do solo pátrio. Essa missão de defesa tem sido cumprida com bravura, reconhecido o sacrifício e espírito da abenegação, não só pelos oficiais aqui presentes, mas também por milhares de outros portugueses, militares e civis, que nada solicitando, tudo deram e continuam a oferecer, numa exemplar disponibilidade de serviço à comunidade nacional. Quando o interesse coletivo mormente a proteção das populações que continuam ameaçadas e exige que se prossiga no esforço de defesa, em busca de uma paz baseada na justiça e no progresso, acima de tudo queremos manter-nos unidos e solidários. A consecução destes objetivos implicará redobrados esforços, mas tudo valerá a pena quando está em causa a segurança das populações, o desenvolvimento dos territórios, o futuro da nação. Senhor Presidente do Conselho, justifiquei a nossa presença neste momento. Não será demais repetir que o militar se distingue pela sã camaradagem, sentido de coesão, capacidade de sacrifício e devoção à pátria, virtudes que devem ser tanto mais cultivadas, quanto mais difíceis forem as circunstâncias e as situações. A corporação militar, independentemente das armas em que se diversifica, constitui uma organização coerente e harmónica, pronta a cumprir a missão que lhe é determinada. A lealdade e a disciplina são atitudes fundamentais que o militar não poderá deixar de manifestar nas suas relações hierárquicas. São princípios universais da ética militar, que, vale repeti-lo, sempre deveremos ter presentes. Finalmente, move-nos como supremo objetivo o bem da pátria. No momento em que o progresso da nação e o bem-estar dos portugueses dependem da proteção que lhes é dada pelas forças militares, é também oportuno dizer a V. Exª que estamos unidos, firmes, e cumpriremos o nosso dever, sempre e onde quer que o exija, o interesse nacional. Senhoras e senhores oficiais, julgo da maior importância a presença de V. Exª aqui, neste momento. Dou o maior valor às palavras que, em vosso nome, acabam de ser preferidas. O chefe do Governo recebe, aceita, a vossa afirmação de lealdade e disciplina. A vossa afirmação de que as Forças Armadas não só não podem ter outra política que não seja definida pelos poderes constituídos da República, como estão e têm de estar com essa política, quando ela é a da defesa da integridade nacional. Não precisava eu de ver reiterada a afirmação desses princípios, porque sei que são os vossos. As Forças Armadas portuguesas têm a sua história intimamente ligada à nossa expansão, nos descobrimentos primeiro, na ocupação depois. Os sacrifícios que hoje se lhes exigem em África, todos temos a consciência de que são bem pesados, sem dúvida. Mas encadeiam-se numa ação secular, em que sempre o país ficou devedor da sua grandeza e projeção ao esforço dos seus soldados. Esforço sempre duro, abnegado e quantas vezes irei. Ainda no princípio do século, as marchas se faziam a pé durante dias e dias, com dificuldades de abastecimentos, ardendo em cedo sob um sol inclemente, com condições sanitárias extremamente precárias e a própria retaguarda não possuía condições satisfatórias de apoio. A ocupação dos sertões era assegurada por capitães moros, oficiais do Exército Metropolitano ou dos antigos quadros privativos das províncias ultramarinas, isolados de toda a convivência civilizada às vezes durante anos, mas orgulhosos de saber que da sua diligência e energia dependiam ao prestígio da soberania portuguesa que representavam. Se os marinheiros dos descobrimentos e das carreiras da Índia, penando nas longas e perigosas viagens em que as fúrias das tempestades se aliavam às incomodidades das doenças para pôr à prova a sua coragem e determinação, nos deixaram a hipopeia da história trágica ao Marítima juntamente com a revelação de metade do globo, os soldados da ocupação da África. Nesses tempos em que o continente negro era cemitério de brancos e a selva eriçada de mistérios e ardiz ligaram-nos exemplos extraordinários de perseverança, de resistência física e moral, de patriotismo a toda a prova. Mãozinho disse um dia que este reino é obra de soldados. Do ultramar português, sobretudo, se pode dizer, terem sido soldados que o trouxeram à pátria e durante séculos o afeiçoaram a Portugal. Milícia é sacrifício. E mesmo num mundo onde o egoísmo desenfriado e o amor das facilidades e dos prazeres parecem reinarem, ai de nós, se desaparecerem as instituições onde o desinteresse, o serviço da coletividade, a dádiva de si próprio, persistam como grandes virtudes morais exemplares. O país está seguro de que conta com as suas forças armadas e em todos os calões destas não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. Pois vamos então continuar cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação. Tchau.